Música Ai, 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 ai Ai, ai, ai Maldito pinico Logo no mindinho O senhor tá precisando de alguma coisa? Ai, ai Água, filha Ai, ai Será que eu vou ficar Com Boia de balão, hein? Não, porque me contaram Que um cara, ele levou Um tomo feio, sabe? Aí na cabeça dele, fez uma boia E a boia enchia Com o ar, aumentava E aí A bolha explodiu e o cara morreu de resfriado No cérebro? Não, 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 não Mas pode acontecer, não Não, não, claro que não O senhor tá bem É Ah, sabe o que eu acho que Foi também o Preocupação, né? Aquela, ai Aquela besteira Deixa que eu leve o senhor Não, 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 não Já tô abusando de você Imagina Você de enfermeiro aqui A noite toda aqui comigo E Falando com aquela mulher Aquela taxa humana No telefone cheia de fogo Imagina o que ela prometeu Ih, você tá todo suado Vamos abrir a janela Não Não, não É... O vento, vento, vento Pode acordar, dona Bárbara Ai É, o vento Ai, vou descansar, filho Ai, o vento Eu tiro o pinico do caminho Ai, o vento Não dá, tá errado Desiste de novo Agora Viaja assim, de repente Tá fugindo do que, hein? Dívida? Não, de mim mesmo Antigamente era ingênuo Tinha desculpa pra cair em roubada Hoje em dia sei que é falta de caráter pra cair fora Tô batendo pino Ó, já arrumei substituto pro jiu-jitsu e pro aeróbico Tô indo pro hotel onde trabalha um amigaço meu Ele já me prometeu faz mó tempão Ah Endereço e telefone Mas só em caso de emergência Pra ninguém Nem mulher Principalmente Eu só sei o que ele me disse Mas se a pobre daquela menininha lisinha engasga Se acaba o estoque de fraldas Ele deve ter deixado pelo menos um telefonezinho de contato, não é? Ai, ele não tem o direito de descansar É o que mais trabalha aqui, é? É Ai, maldito esguichim Doutor Quanto é que? Te pagaram pra me matar, hein? Doutor Orestes Doutor Orestes, o dado pediu licença pro senhor pra viajar? Alô, Fausto, você acha que eu tenho cara de mãe de miss pra autorizar se a mocinha tem que desfilar ou não? Ah, por favor Ele não deixou o substituto? Dois, mas de competência discutível Bom, o que que é? Você tá afim de discutir? Maravilha Então faz o seguinte, pega esse corredor em frente, passa a primeira, dobra na segunda porta à direita Ali é o banheiro É, e lá você vai encontrar um baita de um espelho Aí você vai olhar, vai encontrar um negão com cara de mal E aí você vai discutir à vontade, entendeu? Ah, por favor Ai ai, meu joelho Dóris, querida, o que é que eu sou pra você? Uma inspiração, um modelo Ah, mas senhora, já basta Quem você acha que é o amigo mais íntimo do dado? Ah, de nosso dadinho Bem, dizem que este ser limítrofe dorme com ele todas as noites na enfermaria Pra você ver como esta juventude não é mesmo, querida Tanto grito de guerra, tanta basófia, no entanto, na hora H Então, ataque o gaúcho, quero o endereço Bárbara, querida, veja bem, este rapaz já vem tentando tirar suas manguinhas de fora excessivamente para comigo Devido a um pequeno episódio de nosso passado recente que não vem ao caso De modo que não é realmente conveniente para minha imagem, compreende Ou o gaúcho, ou rua Sabe que olhando ele deste ângulo, ele me parece irresistível Irresistível Gaúcho, será que você poderia me ajudar com o vazamento no subsolo? A água não para de rolar ininterruptamente, é uma umidade incrível Bom, então vamos cuidar deste vazamento antes que eles controlem, né? Uh-huh 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 É simples